Contos de fadas, precisam ter um final feliz? Mito ou verdade? Eu sou a professora Rafaela Vergara do Colégio Positivo Júnior e hoje vou conversar um pouco com vocês sobre a importância da construção dos sentimentos dentro da história infantil. A partir do que contamos para as crianças. Contos de fadas, precisam ter um final feliz? Mito ou verdade? Desde pequenos, fomos acostumados a ouvir histórias com um final feliz. Foram felizes para sempre, certo? Mas, até que ponto isso nos preparou para os desafios e frustrações da nossa vida? É na primeira infância que as crianças aprendem a lidar com as suas emoções, sejam positivas, negativas, suas dores e frustrações, seus medos, suas tristezas. Mas, só as explicações verbais não fazem com que as crianças compreendam esse tipo de sentimento tão abstrato. E é aí que entram os contos de fadas. As crianças se identificam com o personagem, com as situações, sabem que existem medos, compreendem que nem sempre serão o herói ou a princesa. Mas, entendem que há coragem, enfrentamento e aprendizado. Sentem aconchego e afeto e a dedicação do contador. Quando contamos uma história e trabalhamos com as crianças, o real sentimento que elas transmitem, elas conseguem compreender um mundo de sentimentos e se preparar para as emoções que esse ambiente encantado proporciona. Para além do aspecto emocional, o contato com as histórias contribui com o desenvolvimento cognitivo. É uma oportunidade de aprender a lidar com diferentes percepções e sentimentos. Ampliar vocabulário, repertório cultural, imaginação e criatividade. Sempre que contamos uma história para uma criança ou um grupo, vale perguntar o que ela sentiu ouvindo essa história, qual foi o significado dessa história para ela, qual foi o personagem que ela gostou, o que esse personagem conquistou, o que ele perdeu, quais eram seus medos. Você tem algum medo? Traga essas indicações e que façam com que a criança reflita as narrativas desse personagem e que construam não só o seu pensamento sobre aquela história, mas sobre a sua vida, sobre os seus sentimentos. Você também pode fazer um silêncio para que a criança absorva o conteúdo apresentado. É nessa fase que as crianças estão construindo o seu pensamento crítico e analítico, organizando os seus sentimentos e a sua fala em relação a tudo isso. O ato de contar uma história amplia a imaginação e é pelo meio do lúdico que a criança consegue trazer o imaginário para a realidade. De que forma você tem contado essas histórias? AIM Legenda Adriana Zanotto